Hoje nós vamos falar sobre uma exposição que acontece no Metropolitan Museum de Nova York todos os anos e que tem como inauguração, como baile inaugural, o Met Gala. A gente vai ver alguma coisa sobre o tema e como alguns looks se encaixaram no tema e ainda dá uma olhada na exposição que fica até setembro desse ano. Bora descomplicar? Já é inscrito no canal? Se não for, aproveita e se inscreve para você receber no conforto do seu e-mail, do seu celular, as notícias. Por isso, badalha o sininho. Outra coisa, gente, aproveita esse momento para já dar seu like. Ou então, se preferir, não esquece de dizer se gostou ou não apertando lá no like no final de assistir esse vídeo, tá bom? Me acompanha também no Instagram, que assim vocês sempre vão saber um pouquinho do que está rolando no Descomplicando a Moda. Vamos lá? Começando. O Met Gala acontece todos os anos no Metropolitan Museum de Nova York, na ala chamada Costume Institute. Uma ala inaugurada antes mesmo quando a moda não era considerada arte para ficar em um museu. Criaram uma ala especialmente para o vestuário. E hoje é uma ala que tem como patrona a Anna Winter, que é editora-chefe da Vogue América e também diretora artística das publicações Condenast, que é quem leva adiante essa ala e que, por sinal, por incrível que pareça, é a ala que se sustenta dentro do Metropolitan Museum, que não precisa de nenhuma ajuda extra. Isso graças ao Super Baile, que até os rapazes aqui, ao saber, falaram Ah, é o red carpet original da moda. Sim, é o red carpet da moda, que se chama Met Gala. Met, do Met. Museu, Metropolitan. E gala porque é uma noite de gala, uma noite de red carpet, que por sinal, esse ano foi rosa. O Met Gala acontece, como eu disse, todos os anos, mas na primeira segunda-feira do mês de maio. É sempre a primeira segunda-feira do mês de maio. E quem coordena tudo, lidera tudo, é a Anna Winter. Ela leva, assim, ela guarda as sete chaves do segredo de como ela monta, não só a estrutura, mas como ela seleciona os convidados. Que por falar nisso, os convidados, eles são convidados a comprar o convite. E um convite, eu tenho até anotado aqui, um convite individual custa bagatela de 35 mil dólares. Do que que eu tô falando? Mais ou menos 138 mil reais aos dias de hoje, em 2019. O que mais? Uma mesa pra cinco pessoas vai custar algo entre 200 e 300 mil dólares. Aí a gente vai tá falando, assim, de quase um milhão de reais. Então, cuidado. Você pode muito querer ser convidado para o Met Gala. Mas, se você não tiver como pagar o convite, você acaba caindo na lista negra da Anna Winter. Tá de boa, tá de boa. Ano que vem a gente vai. A cada ano, um tema serve de guia inspiracional para o baile e também para a exposição. Por que isso? Porque depois, essas exposições, elas se tornam livros, elas podem se tornar filmes, documentários, como foi o caso do Alexander McQueen. Elas são super exploradas. E isso pode levar, assim, o planejamento, a escolha do tema pode levar anos. Ou seja, ser escolhido anos antes. Porque aí, como eu falei, envolve uma publicação. Quem vai escrever o prefácio dessa publicação? Quem vai fazer a curadoria? Quais as peças serão escolhidas para fazer parte da exposição? Como essa exposição vai ser construída dentro das alas do Costume Institute? Quantas salas serão utilizadas? Como vai ser a iluminação? Como vai ser o som? Quem serão as grandes atrações que, na noite do Met Gala, vai pá! Alegrar todo mundo. Que, aliás, é sempre uma surpresa. Nunca é divulgado antes. Temas que já aconteceram, além do Charles James, do Alexander McQueen. Às vezes pode ser uma pessoa, como foi do Alexander McQueen e da Reika Wakobo, da Côme de Garçom. Às vezes pode ser um tema, como foi o tema sagrado do ano passado. Esse ano, o tema escolhido por Andrew Bolton, que é o curador do Metropolitan Museum, foi Camp. Hum? Camp? Camp. Notes on Fashion. Camp. Uma palavra longe daquela ideia de camping tendinha que a gente conhece. Mas, que, por outro lado, tem um lado ali de construção artificial. Porque, convenhamos, né? Quem vai para um camping, raramente significa aquela coisa de sobrevivência e vivência pertinho da natureza, de uma forma bem Adão e Eva. É bem longe disso. Ah, eu tô Camp de Pluminha, Camp de Franja, Camp de Look Arnouveau, Camp de um pouco exagerada. Um mix. E um Camp, assim, um pouco de exagero daquilo que eu já sou, tem a ver com a minha identidade. Exato. Então, ó, por exemplo, isso aqui é Super Camp. Mas, tem a ver comigo. Então, em vários momentos, é Camp. Tá bom, tudo Camp. Mas, foi tudo feito assim, ó. Sem muita seriedade, só essa coisa. Tá divertido, né? Mas, gente, eu sou muito Camp. Enfim, voltando ao sério agora. Bom, vamos lá. O que que acontece? Camp nasce como inspiração de um trabalho da escritora, filósofa, cineasta, professora americana, Susan Sontag, que foi publicado em 1964. Onde ela, e eu estudei pra caramba, enumera 58 pontos citando e dizendo o que é Camp. E ela volta lá atrás, explicando que Camp começou no século XVIII. Os 58 pontos marcados pela Susan Sontag pra explicar, pra alinhar o que é Camp, vão visar exatamente o... explicar o desenvolvimento da sociedade como comportamento. E aí, nesse momento, ela vai criar um link com a história social. E não é à toa que Fábio Cleto, professor da Universidade de Michigan, professor de História Cultural da Universidade de Michigan, ele vai ser quem assina o prefácio. Então, do livro catálogo publicado, da exposição, entendeu? Agora, vale dizer que essa exposição, ela vai ser orientada por esse trabalho da Susan Sontag, por alguns trabalhos também pós-Susan Sontag. Então, a gente tá falando de pós-1964. De fato, o Andrew Bolton fala que ele reconhece momentos Camp nos anos 60, nos anos 80 e hoje em dia. É o Fábio Cleto que, pra explicar o que é Camp, ele vai construir, vai dizer que é uma metáfora de um óculos. É como se Camp fosse aquilo que te permite ver e também a moldura. É o filtro e a selfie. É o que você vê e o que permite a visão. É esse contraste. Mas uma coisa importante, Camp não é nada pra ser levado tão a sério. Porque quando uma coisa é levada muito a sério, ela se endurece e ela se torna uma ideia. E Camp não é uma ideia. Camp é uma sensibilidade. Camp é uma emoção, uma sensação. Expressa de forma estética. É meio bem bastante cabeça. Por isso, é preciso que vocês, assim, se livrem de preconceitos pra que possamos prosseguir. E, afinal de contas, a moda e estilo é muito assim, né? Bom, agora que a gente já tem um ponto de partida, que a gente já sabe onde, como, por quê, a gente pode começar a comentar alguns pontos. Um dos pontos mais enfatizados esse ano foi o ponto do exagero. Da exuberância. E aí a gente tem pessoas como a Serena Williams, que estava com um vestido totalmente exuberante. Camp é uma natureza construída. Por quê? Camp, na realidade, como eu já falei, é artificial. Então, se eu me aproximo da natureza, já que não existe nada natural, é uma artificialidade, eu construo. E o vestido da Serena Williams veio cheio de flores construídas, como se fosse um jardim, mas em renda. Então, ali a gente tem dois materiais usados na construção de alguma coisa. Mas, ainda, o artificial, o exagero, o estilo. Camp é uma variante da sofisticação. Não é uma forma natural de sofisticação, mas uma busca de sofisticação de forma artificial. Tá? E aí vamos ver o que é isso. É como se fosse a essência de um amor por aquilo que é inatural. Se essa palavra pudesse existir, né? É um artificial com exageração. Camp, mais um. Pode ser conflituoso. E por isso você precisa se destacar. Quando eu falo se destacar, é você ter aquele afastamento que você tira de você todo preconceito. Todo, ai, eu gosto, ai, eu não gosto disso. Não, é preciso não olhar com esses olhos. Somente ver. Andrew Bolton vai explorar a definição de Camp ao longo das salas da exibição. Logo na primeira sala, você entra, você dá de cara com uma pequena estátua de Antíneos, que foi o amante de Adriano. Então, esse grego, ele está numa pose sinuosa, que mostra, segurando os quadris, e de, o que eles chamam de contraposto, ou seja, né? E bumbum à mostra. Com bumbum à mostra. Isso, Yogi. Enfim, ao redor, nessa mesma sala, estão várias fotografias de nu masculino, de Robert Mapplethorne, Thomas Eakins, Hal Fischer, e ao fundo, um quadro, uma pintura de Luís XIV, também nessa posição de contraposto. Porque é uma posição, justamente, que você está, mas não está. É uma posição esteticamente provocante. Em seguida, nas outras salas, você vai continuar vendo já essa conotação de homossexualidade muito presente. Mas, acima de tudo, acima de tudo não, mas além da homossexualidade, a gente vai ter presente também a androginia. E o epseno, ou seja, a ausência do sexo, a coisa totalmente assexuada, onde o importante é a estética. E não se é homem, se é mulher. Uma coisa que, hoje em dia, a gente realmente continua vivendo e está vivendo. Continua não, né? Especial está vivendo. Então, eu trago alguns dados para vocês de quando surge a palavra Kemp. Kemp aparece pela primeira vez como verbo na obra do escritor francês Molière, em uma peça de 1671, século XVII, como eu tinha dito, chamada As Aventuras de Escapã. E é justamente na exposição, a gente vai ter uma vitrine com um script da peça e uma pequenina figurinha, figura de Escapã, o personagem. Mais adiante, nós temos o escritor em inglês Oscar Wilde, que a gente deve lembrar que foi assim, que é muito ligado a todo o movimento do dandismo. Oscar Wilde usou a palavra Kemp como substantivo. Então, a gente tem lá de trás, ela foi usada como verbo pela mulher, no século XIX como substantivo, e vale lembrar que também no século XIX, alguém ser chamado como adjetivo de Kemp era uma forma de dar uma conotação de homossexualidade. Só aí a gente já tem três figuras, né? Verbo, substantivo e adjetivo, para a mesma palavra. Kemp, o espírito da extravagância. Desses 58 pontos da Susan Sontag, 18 vão ser explorados na exibição, em uma sala onde são colocados 18 cubos. E dentro desses 18 cubos, peças que fazem parte do arquivo do Costume Institute e foram selecionadas especialmente para isso. Dessas peças, muitas peças são em plumas, peças que remetem ao ar nouveau, peças que têm a ver com decoração, que são todos elementos considerados Kemp. Se isso parece muito levado a sério, vale lembrar mais uma vez, gente, Kemp não pode ser levado a sério. Não é nada sério demais. Pelo contrário, é uma fuga do sério. Se eu falo de exuberância, de exagero, de extravagância, a gente chega ao ponto de que Kemp é uma personagem, que Kemp é algo teatral. E vai ser justamente na sala dedicada à moda, que a gente vai ver aquele vestido que parecia de flamingo, até a Bior, que usou esse vestido, se girando junto com um arranjo do Stephen Jones, aquele chapeleiro, eu acho que ele é inglês, né? O Stephen Jones. Dá uma checada, gente. Aí põe até a fotinho dele. Que é em forma de bico de pato. Uma coisa muito legal que o Andrew Bolton fez nessa exposição foi que ele colocou vestuário e acessório no mesmo patamar. Fazendo com que os dois tenham o mesmo valor. Quando a gente comenta na moda que hoje a gente vive tempos de acessórios, é o primeiro momento que nós vemos realmente isso reconhecido. E aí dentro da vitrine de acessórios a gente tem um colar desenvolvido pelo Karl Lagerfeld para Chloe e também os Crocs de Demnia Vesalia para Balenciaga, que ficou assim realmente como um ponto de total irreverência e ironia dentro da moda. Algumas pessoas sempre foram consideradas camp, como Jeremy Scott, Anna Sui, a própria Rey Kawakobo, Jean Paul Gaultier, Mark Jacobs, mas o Andrew Bolton entende que quando os outros, aquela linha mais, sabe, comum, não comum, mas a linha mais geral, sem ser essa linha subversiva, começou a usar camp, aí sim, nossa, agora camp está em tudo. Então, camp é a comunicação de moda atual. Aí que ele começou a observar isso. E ele fala isso apontando para justamente uma capa Armani que tem um Flamingo desenhado. Que Armani, como a gente sabe, classicão, não tem nada a ver com camp. Aliás, falar em Armani, eu lembrei do contraponto de classicão para Chanel. A Anna Wintour, um big parênteses, a Anna Wintour sempre vai ao Met Gala vestida de Chanel. E esse ano ela estava maravilhosa e sempre estava. Mas isso é um gosto meu, né? Pode ser que vocês achem que, ai, que velha é horrível, sempre a mesma coisa. Mas fazer o quê? Bolton disse ainda que camp define o zeitgeist atual. Alô? Calma, eu acabei de falar o zeitgeist atual. O quê que é zeitgeist? Ah, zeitgeist é... Tá, deixa eu falar com todo mundo? Senão fica aparecendo só você, tem exclusividade. Tá bom. Beijo, tchau. Gente, mal falei? Parece até negócio de... Daqueles trecos, né? De quando passa o cartão de crédito, o negócio já pula, toca. Vamos lá. Zeitgeist é justamente o espírito de uma época. É o sinal dos tempos. E isso que fez o Andrew Bolton situar o camp como algo que acontece hoje em dia. A exposição que conta com 170 itens termina com uma question mark, um ponto de interrogação de Moschino que vai muito de encontro ao que Fábio Cleto escreveu no catálogo. E eu vou ler pra vocês, que é justamente, ele diz, camp é um ponto de interrogação que não vai deixar sua linha ser esticada em um ponto de exclamação. Olha que transformação. Quero que as pessoas saiam pensando o que é camp. Isso é o poder e a poesia por trás de camp. A constância em tentar defini-la. Eu fui buscar no trabalho Notes on Camp, da Susan Zontag, feito em 1964, em algo que pudesse dar base pra gente observar os looks, alguns looks. E aí, por exemplo, RuPaul, que era tão esperado, até a Anna Winter comentou que era um dos looks que ela tinha muita curiosidade. E eu acho que ele se encaixa muito bem com essa parte, que é a essência de camp é o amor pelo inatural. O artificial, a exageração. Eu acho que nele a gente vê esse artificial, nessa roupa com esse cavalo, e uma exageração. Mas, ao mesmo tempo, uma sensibilidade estética muito grande. Além disso, dizem que camp pode ser conflituoso. Que quando se trata de roupas, nós temos as roupas dos anos 20. Ou seja, muitas plumas, muitas franjas, muitos vestidos bordados. E não é à toa que nós temos como testemunhas principais, Celine Dion, Jennifer Lopez e, claro, Naomi. E aí, eu acho que a gente vê o que é 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 o que é. Camp sendo artificial, mesmo se a natureza é construída, é o caso da Serena Williams, que eu já falei para vocês. Outro caso também, diz que camp é uma visão do mundo em termos de estilo. O melhor exemplo disso, dessa visão do mundo em termos de estilo, é o Art Nouveau. E aí, dentro do Art Nouveau, a gente tem a ilustração da Erte. E olha esse vestido, como parece, como ilustração da Erte. Eu acho que é sensacional. Camp, um taste, um taste, um gosto pelo andrógeno. Camp corresponde a essa sensibilidade. O andrógeno é certamente uma das grandes imagens da sensibilidade de camp. Camp, e eu acho que quem mais representou isso de forma forte e exagerada foi o Marc Jacobs, que estava com um smoking, que quem fez o smoking para a mulher foi o Saint Laurent, que era uma veste masculina, e aí ele estava com sandálias, Saint Laurent, com meia calça arrastão, que também é uma meia que trabalha ali uma coisa, uma duplicidade, né, metafórica. Unhas manicure e pedicure vermelhas. Umas ondas no cabelo, muito trabalhadas, como nos anos 20. Então, eu acho que o Marc Jacobs foi quem melhor trabalhou essa androgenia. Também, The Most Refined, a mais refinada forma de atração sexual. Eu acho que ninguém melhor do que Kim Kardashian, que veio vestida como uma garota da Califórnia, que foi feita pelo Thierry Mugler, que quis passar aquela ideia de que ela saiu do mar direto para entrar no red carpet, e parecia uma camiseta, você entra no mar de camiseta e fica toda molhada, e as gotas da água em exagero, como se ela estivesse toda molhada, o cabelo molhado. E a Kim, que realmente passa toda essa ideia de sexualidade, de atração sexual, de alguma coisa fortemente feminina, mas bem refinada. Bom, continuando, nós temos A mulher Ou seja, Olha essa citação Não é uma lâmpada Mas a lâmpada Não uma mulher Mas a mulher É a maior extensão em sensibilidade da metáfora como vida no teatro E aí, quem a gente tem como candelabro? Não é uma Um candelabro Não é somente uma mulher É Katy Perry E a gente vai A vida como um teatro Camp é o triunfo do estilo Epseno Como eu já falei com vocês, o estilo Epseno é o estilo que não tem sexo É um estilo assexuado Não é nem homem nem mulher Você é um personagem Você passa realmente Essa coisa indeterminada É quem você é E quem mais gosta de ser jovem Acima de tudo Do que Alessandro Michele Que é um dos co-chairs Diana Winter Nessa Met Gala desse ano Que veio junto com Harry Styles Também vestindo Gucci Alessandro Michele Vale a gente Dar uma refrescada Eu sei que vocês sabem Mas é o diretor criativo da Gucci Aquele que fez toda a transformação Na Gucci ultimamente Ele traz realmente a vida como um teatro Eu acho que o Alessandro Michele É quem mais Força aí as fronteiras E as barreiras da criatividade Da inventividade dentro da moda Hoje em dia Ninguém melhor do que ele Para justamente vir vestido Personificando o Kemp Dessa forma totalmente assexuada Em ingenuidade ou pureza Kemp é o elemento essencial Uma seriedade que falha E claro Nenhuma seriedade que falha Pode ser considerada Kemp Somente aquela que tem A mistura apropriada Entre o exagerado O fantástico O apaixonante E o ingênuo E o que mais? Lady Gaga Que se transforma em quatro looks Que por sinal Um deles Trabalha justamente Esse deslocamento Do corpo Que é uma coisa Que a gente vê muito Na obra da Reika Wakubo Da Comme des Garçons Que é Uma das Dos designers Considerados Kemp Ok? Essas expressões De entusiasmo Esse espírito De extravagância De algo Demais Fantástico Demais Algo que não dá pra acreditar São frases Que são De Kemp Algo assim Inacreditável Na arquitetura Até a Susan Sontag Cita Na arquitetura Seria a obra de Gaudi Com uma sagrada família Uma obra que devia ter Podia construir uma catedral Ou levaria um século Não Ele fez em uma vida E essa intensidade Eu acho que a gente Pôde ver Dentro da Cardi B Uma roupa Intensamente Feminina Com todos os elementos Femininos Realçados por Pedras vermelhas Então ela fala My boobies Are my rubies Que tá Que tem os mamilos O tamanho dos mamilos Duas pedras vermelhas E aí depois ela fala My VJ Que elas Dizendo justamente Na área da vagina Que também é realçada Então essa Esse espírito Da extravagância Outro espírito Da extravagância Eu acho que a gente tem A Naomi Com capas Aliás Muitas capas Foram vistas E alguém que eu esqueci De falar Desse look andrógeno Mais um look Que tem Um lado masculino E um lado feminino Foi justamente A filha da Anna Winter A B Sheffer Que tava com uma roupa Linda Que justamente Trazia elementos Masculinos E femininos Então do Do blazer Já saiu uma Flor vermelha Que se transformava Em uma cauda Muito sensacional A junção Desses dois códigos Do vestuário Feminino E masculino Mais adiante O que nós temos Camp Camp é a glorificação Da personagem Enquanto Camp O que O olhar Camp Aprecia É a unidade A força Da pessoa É claro Em casos De Ídolos Camp Como a Greta Garbo A Greta Ele cita aqui no trabalho A incompetência Da Greta Garbo Como atriz Era o que Realçava A sua beleza E isso me lembrou Sempre daquelas Mais questionadas Personagens Que são justamente Mãe e filhas Kris Jenner Kendall Jenner Kylie Jenner E Kim Kardashian Esse grupo Eu acho Que é justamente Que representa Essa beleza Porque elas sempre São elas mesmas Gostando você Ou não Porque aliás De novo Não é Uma coisa Não é uma questão De gosto Pessoal E sim De personagem E aí quando a gente Fala de personagem Tem um outro ponto Que é o ponto 33 Que fala Personagem é compreendido Como um estado De incandescência Contínua A pessoa Sendo Uma Coisa Muito Intensa Quem Continuamente Tem sido Ao longo da história Da moda Essa Coisa Incandescente Muito Intensa Se não Donatella Versace Eu acho Que a Donatella É a personificação Desse Notes on Camp Vamos adiante Camp É Consistentemente Uma experiência Do mundo De forma estética Encarna A vitória Do estilo Sobre o conteúdo A estética Sobre a moralidade A ironia Sobre a tragédia Eu achei Que Billy Porter Que chegou Carregado E depois Soltou Suas asas Que também Declarou Que tinha se inspirado Na arte egípcia Para compor Seu look Comentou Que Durante muito tempo Camp Foi usado Como uma Palavra Pejorativa Uma expressão Pejorativa E que ele Via E que ele via Agora Um momento Para até Ver aqui O que ele falou Aqui olha Um momento High Um momento De alta Arte E que isso Ele quis usar Esse look Desta forma Porque Ele estava Tentando Encontrar um look Apropriado Para a ocasião Eu adorei Ir com look Apropriado Por falar em look Apropriado Também foi a Cardi B Que lembrou Que Ok Podia ser Exagerado Mas não precisava Ser Halloweenish Para não Confundir Então não é Halloween Camp Não se Não confunda Estilo é tudo O único Critério De um ato É a sua Elegância Segundo O escritor Janet E Oscar Wilde Ainda disse Que o que é De extrema importância Um vital Elemento Não é A sinceridade Mas o estilo Em termos De estilo A gente Tem que Reconhecer A Gisele Que tem um estilo Estilo de vida Sempre muito sustentável E que ela Levou Para o red carpet E comentou O vestido dela Dior Sustentável Realmente Foi muito De encontro A Essa questão De estilo Bom Camp É playful Brincalhão Jocoso Divertido Ainda falando Da casa Dior A gente Tem a Dior Para Cara Delevingne Que eu acho Que veio mais Com esse estilo Fun Mesmo Foi uma boa Testemunha Disso Daí Kate Perry Ainda Troca Troca de roupa E aparece Como Um hambúrguer Que vai de acordo Com a proposta Que Camp É uma visão Cômica do mundo Tudo a ver É ou não é? O Dandy Lembra Lembra que eu falei De novo Que o Oscar Wilde É lá Da época Do homem Dandy Quem Mais Dandy Do que Lewis Hamilton Que estava Completamente Dandy Numa postura De Conocer Um Conocer Of Camp Uma coisa Assim Um objeto Único Bom Vamos que vamos Camp Taste O gosto camp E a homossexualidade Tem que ser explicada Segundo a Susan Sontag Enquanto É verdade Que camp O gosto camp Não é O gosto homossexual Deve-se dizer Que eles se encontram Que eles Têm muitas Afinidades Em comum E muitas vezes Eles se sobrepõem Aí a gente tem Figuras Homossexuais Como Personagens Homossexuais Que agiram Na cena E na vida De forma Como se Funcionassem Como personagens Como o próprio Elton John Liberace Que foi A escolha De Michael Kors Michael Kors Realmente Falou a Vogue Que ele estava Vestido Naquela noite De Elton John Aliás Ele foi A parceira Dele Na noite A date Dele na noite Foi ninguém mais Ninguém menos De Didi Hadid Por fim Jared Lethal Que chega Que camp Que eu acho Que se encaixa Completamente Nessa questão Aqui Que o gosto Camp É uma forma De amor Amor Pela natureza Humana Que Mais do que Julgar Mais do que Os pequenos Triunfos São Intensidades Estranhas Do próprio Personagem Que é a intensidade Mais estranha Esquisita Do que o cara Levar a própria Cabeça No Baile Né Parcerona Do Jeff Lethal Era ele Mesmo Jared Oh Jared Where is Winderson Era ele Mesmo O Camp Bom Vocês devem Estar pensando E ela não vai Falar Nada Do Kanye West E do Frank Ocean Claro Que eu vou Falar Né Kanye West E Frank Ocean Foram De preto Muito normal Muito normal Para você Ir a um bar Você vai a um bar Todo vestido de preto Mas Totalmente Fora De um Red Carpet Então quando a gente Pensa que Camp É a tentativa De fazer algo Extraordinário Mas Extraordinário No sentido De ser especial Nada mais Extraordinário Do que você Ir para um Para um baile De gala De uma forma Ordinária De uma forma Simples Dessa forma O Kanye Foi Vestindo Uma calça Que custa Menos 50 dólares Um Uma jaqueta Que custa Menos 50 dólares E um par Daquelas Boots Né De botinas Da marca Dele mesmo Já o Frank Ocean Foi Também Vestido de preto Mas Prada Todo mundo Achou Esquisitíssimo Mas Pelo contrário Como eu falei O que mais Extraordinário Do que o ordinário Numa situação Dessa E É como Sam Schubert Da GQ Escreveu Zigging When everyone Zags That's camp Eu amei Isso gente Que camp É No zig zag Da vida É você Estar Zigging Quando todo mundo Está Zagging Por isso Frank Ocean E Kanye West Estavam Sim Super camp Super de acordo Com Com a proposta Com o tema Da noite A gente não pode Esquecer Que Dada A importância Que o Kanye West É hoje em dia Para a moda Claro que ele não ia dar Uma bola fora Gente O cara Sabe muito bem O que ele faz Tudo muito bem Estudado E eu separei Aqui para vocês Uma Fala justamente Do Oscar Wild Que Vai desafiar Justamente Você a pensar Que esse é o objetivo Dessa exposição É desafiar As pessoas Os visitantes A pensarem Moda Fora Do contexto Acadêmico Mas De forma Acadêmica Você vai ver? Vai Senta Vai fazer Camp também Você? Olha como Larry está Camp Gente E para a gente Fechar Com chave de ouro Vale Essa citação Do Oscar Wilde One should Either be A work of art Or wear A work of art Deve-se ser Uma obra de arte Ou Vestir Uma obra de arte E para você O que é Camp? Me escreve Aqui embaixo Você gostou? Hum Deixa seu like Gente É muito importante Para mim Porque outro dia Eu até estava Conversando A pessoa Por que isso? Porque O Youtube Olha isso E a gente Quer Continuar Com o nosso Canal Aqui Eu Vocês Nós da equipe Descomplicando a Moda Eu vou ficando por aqui Espero vocês No nosso Próximo encontro Sempre as terças-feiras Aqui no Descomplicando a Moda Beijo Ao invés de botar as plumas Abraça o cachorro Na falta da pluma Abraça o cachorro É sustentável Abraça o cachorro